Então eu vou pegar uma colinha aqui no meu celular, tem um, se vocês colocarem no Google Vincent Bar Mouthpiece Manual, se eu colocar desse jeito vai vir aqui ó, tá vendo? É tipo um PDF, a gente até pode colocar na descrição do vídeo, vamos colocar na descrição do vídeo, esse manualzinho aqui ó, tá em inglês, mas você pode copiar e colar e botar no Google Translator ali que você vai entender. Então o que acontece? Cada tipo de copo do bocal, ele tem um tipo de backboard, então às vezes você fala assim, putz, eu peguei o bocal 3C, aí depois peguei o bocal 3Z, putz, ficou diferente pra caramba, mas putz, entupiu, as vezes. Na maioria das vezes, a diferença que você tá sentindo não é com o copo, e sim é o backboard que mudou. Por exemplo, a bar, ela tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tipos de backboard, 9. Por exemplo, você tem o número 24, que é um backboard grande, estilo Schmidt, aquele Schmidt Style, que é um bocal super fundo, que o Miles usava esse bocal. Você tem o número 7, que é escuro, o número 3, por exemplo, você tem o backboard 117, que é pra piccolo, você tem o backboard 87, que é super aberto, 76, que é pra notas, pra produzir notas mais brilhantes, 57 também, e o 25, que é bom pra agudo também, e deixa o som mais aberto. Então, assim, você tem esses tipos de backboard pra cada tipo de copo. Então, por exemplo, um copo B, que é aquele copo mais fundo, além de ele ser fundo, ele tem um backboard número 24, que é um backboard sinfônico. Então, por exemplo, o Buddy Hercet, de novo, eu sempre falo muito dele, porque é um dos meus principais ídolos, e ele usava um bocal 1B da Bach. Ou seja, o cara, primeiro, que é uma parede de orquestra, ele usava um bocal 1B, uma borda meio modificada, que ninguém sabe o que o Vincent Bach fez nesse bocal. Na verdade, um cara chamado... e tem um cara que chama Scott Lasky, que ele pegou o bocal do Bach, do Buddy Hercet, e fez uma cópia. Então, todos os bocais Lasky, eles têm a borda do trompete do Buddy Hercet. Então, assim, é uma borda diferente. Bom, mas voltando. Então, por exemplo, ele já tem um backboard sinfônico. Por exemplo, os modelos C, o copo C, que é o modelo que todo mundo usa, ele tem um backboard número 10, que é um backboard padrão. Ele não tem muita... você consegue fazer tudo com ele. É como se eu fosse um trompete 37, entendeu? O copo C, ele permite você tocar agudo, você tocar grave, não é um bocal de especificidade, né? Por exemplo, o copo D, né? Que é o meio raso, que muita gente usa 3D, 1D. Porque o backboard dele é o número 76. Então, além de ele ser um pouco mais raso, ele tem um backboard mais estreito, que ajuda você a tocar agudo. Agora vem a grande sacada. O backboard dos bocais com o copo E. Porque o cara fala assim, ah, vou pegar, preciso de um bocal mais raso agora, Vou pegar um E, um bocal E, tipo um 3E, eu vou tocar agudo pra caramba. Mas o cara se estrepa, porque o E foi feito pela bar pra ser bocal de piccolo e o backboard é aberto. Então, cara, fica com um puta bocal raso com o backboard aberto. Então, sente aquela diferença, às vezes não consegue ter compressão e tal e tudo mais. Por quê? Porque o backboard que vem de fábrica com os bocais bar E, eles são pra piccolo. Entendeu? Essa é a diferença. E aí vai, tem esse copo F e copo V que estão... Mas tá nesse PDF aqui, vocês podem ver. Então, antes de vocês escolherem um bocal bar, agora que vocês já sabem que 3 é diâmetro, o número é diâmetro e a letra é o copo, Fiquem espertos também no backboard. Isso conta muito. Outro ponto, quase finalizando o nosso vídeo aqui, pra não ficar muito grande, que é a garganta. A garganta da bar, ele é... Esse número que eles colocaram da garganta, ele é meio que tradicional. Muitas marcas usam. Então, é bom você saber também qual que é o número do seu furo. Né? Qual que é o número do seu furo? Que, por exemplo, você pode ter o standard. Qual que é o standard? É o furo 27. Se você for numa loja agora e comprar um bocal 7C, o furo vai ser 27. Se você comprar um 1 e um 4C, vai ser 27. Mas se você comprar um 3B megatone, vai ser 26. É uma sacanagenzinha, não sei porquê, mas... Padrão, padrão, bocais sem ser megatone, Olha, o bocal padrão da bar, o furo é sempre 27. Sempre. Tá? Voltando... Aí você tem vários números, né? 27, 25, 24, 21, 22, 20. Você pode até fazer um menorzinho, né? 28. Que é o menor que eles já fizeram. Aí, voltando um pouco no negócio do backboard, né? As pessoas falam assim, ah, vou comprar um bocal, um 1 e um 4C, garganta 22, 24. Né? Os caras sempre falam, é um 22, 24. Aí você fica pensando, mas o que é um 24? Isso é porque é 22, a garganta é 22, então o 24 é que é mais estreito que a garganta? Não, meus amigos. O 24 é que existe um backboard modelo 24. Entendeu? Você pode comprar, ah, eu quero um 1 e um 4C, garganta 22 e backboard 3. Você pode pedir. Lá, acho que na Mouthpiece Express você pode montar os bocais dessa forma aqui, de acordo com a configuração. Então, assim, muito importante vocês terem essa referência de furo e backboard. Esses dois elementos a gente precisa notar em sintonia. Porque de acordo com o tamanho, do tipo do backboard, ele diminui o comprimento do furo. Comprimento. Comprimento do furo, não o furo, ele diminui. Então, às vezes, ele fica um bocal completamente desregulado. Por exemplo, você pegar um bocal com um furo grande e um backboard estreito, é loucura. Não faz sentido. Você não vai ter um som grande no agudo. Porque é fácil você pensar assim, né? Quero um som grande no agudo. Ah, vou pegar um bocal com garganta grande e um backboard pequeno. Não, não vai funcionar. Ah, eu quero ter um som grande então, então eu vou pegar um bocal de furo 22 e um backboard 24, super grande. Também não é verdade. Esse tipo de coisa são mitos. A melhor coisa que você tem que... Meu humilde, meu humilde conselho é você primeiro conhecer as partes do bocal desse jeito que eu estou te falando. Conhecer todas essas partes. E vai fazendo modificações e comprando outros modelos a passinhos de tartarula. Entendeu? Então, por exemplo, você está tocando com um bocal, sei lá, 7. 7C. Fala, puta, eu preciso pegar um bocal, eu preciso melhorar um pouco o agudo para determinar o repertório e tal, não sei o que. Você vai lá comprar um 7E, né? Entendeu? Vai comprar um 7E com garganta 29. Não. Pega um 7E. Aliás, pega um 7D, por exemplo. Então, sempre passinhos de tartaruga. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no comentário. Ou eu estou no Facebook. Também vocês podem procurar lá o Tablet Stiles. Mandar e-mail na plataforma do Speedgold também. E é isso. Próximo vídeo nós vamos falar do bocal GR. Todo mundo tem um monte de dúvidas sobre as configurações desse bocal e a gente vai falar. Beleza? Até mais. Tchau.